Dois homens morreram e dois ficaram feridos num tiroteio na Grande São Paulo. Os suspeitos teriam entrado em confronto com policiais militares, mas parentes das vítimas contestam a versão da PM. As marcas do tiroteio ficaram nos vidros do carro. Quatro homens estavam dentro. Todos foram baleados. Um morreu no local e outro no hospital. A polícia militar diz que eles têm antecedentes criminais e atiraram primeiro com duas armas, uma calibre .38 e outra .32. PMs em patrulhamento tentaram abordar o carro suspeito, mas o motorista não parou e teve início uma perseguição. Quando chegou aqui neste ponto da rua, o carro onde estavam os quatro homens bateu neste pequeno caminhão. Segundo a polícia militar, nesse momento, os policiais que vinham logo atrás em duas motos e uma viatura deram voz de prisão, mas os homens não obedeceram e começaram a atirar contra os policiais de dentro do carro. Disparos efetuados de dentro para fora do veículo, isso comprovado pela perícia e também pela observação natural imediata. Peritos da polícia civil passaram mais de uma hora examinando o local. Fizeram um levantamento detalhado da posição do carro e dos furos nos vidros. Esse laudo é importante para esclarecer se a PM realmente agiu em legítima defesa. A mãe e a irmã de um dos mortos dizem que ele não tinha envolvimento com o crime. Só saindo mesmo, para abalar esses negócios, mas metido com o crime não.